O mulão está levando nós ali na agência da Volvo. Aí eu vou ficar lá com o caminhão um pouco, aí estou aí né, a carreta está engatada né, só está sem vidro aí né pessoal, não tem o que fazer né, cheio de caco de vidro no chão ainda, olha o rastreador ali ó, o pessoal do guincho aí, os caras super gente boa, nossa só gente bacana hoje cara, fiquei amigo aí do pessoal da polícia, a menina da TV, a Julinha aí super querida também. Nossa galera, que diazinho hein, não esquece tem uma Van der Leyen atrás aí mano. Olha, cachou o suporte aqui né. Ah pessoal, vou dizer para vocês aí, não sei se eu vou continuar no caminhão viu, aí eu desanimei demais com isso aqui velho, depois dessa aqui cara, olha eu perdi um pouco o fogo aí pelo caminhão cara. Vou falar para vocês turma, não sei não, acho que eu vou voltar a trabalhar com as coisinhas que eu estava trabalhando, vou dar um tempo do caminhão aí esfriar a cabeça. Eu já estava aquela vez 3, 4 meses sem viajar, acabei voltando né, viajar com o caminhão porque já estava ficando louco em casa né, não estava aguentando mais ficar em casa e daí agora aconteceu um negócio desse. Eu falei um negócio para o meu pai aquela vez, eu disse para ele, pai tu não deixa eu voltar para o caminhão que isso vai dar ruim. Dito e feito, parece que o cara apresenta as coisas né. Aí eu estava falando com uns amigos meus aí, o Júlio, o Júlio aí, amigo meu ex-caminhoneiro, falando com outro amigo meu, o Clayton ali colega da empresa, o Juliano colega da empresa, Ronaldo Zavalli aí, super parceiro meu, amigo meu há 10 anos mais ou menos. E daí nós estava comentando sobre esse acontecido né, e tem coisas assim né pessoal, tem coisas que eu peço para Deus e as vezes ele fala, tu quer então vamos fazer, só que vamos fazer da forma que ele quer né, não na forma que eu quero. Então a gente as vezes tem que entender o recado né, tem coisas que eu peço para ele, que talvez isso aqui aconteceu para mim entender o recado né. Pessoal, vocês desculpam as vezes alguma palavra aí, que eu mordi minha língua, eu vou falar, eu estava deitado aqui ó, aí um dos assaltantes estava dirigindo e o outro assaltante estava aqui. Aí eu disse para ele se ele não queria deitar de conchinha comigo, daí ele olhou para mim, ô motor, tá de zoeira com a nossa cara motor, eu falei não véi. Aqui ó, acabei de espetar um pedaço de vidro no dedo, olha aqui que filha da mãe mesmo, olha. E daí eu disse, não quer deitar de conchinha aqui negão? Ai ai ai, esse homem não perde o bom humor dele, olha aqui ó. Machucou o bracinho ó, aqui tem, olha aqui ó, não é pouca merda não aí. Ai ai ai, tu tá louco, me arranhei, machuquei o dedo aqui. Ó, não dá para ver nada cara, mas isso aqui tá doendo tanto, parece que tem um pedaço de ferro enfiado no dedo aqui. De tanto que dói ó, não tem nada ó, olha assim não tem nada ó. As unhinhas bem limpinhas ó, motoristinha de tanque ó, não suja as mãozinhas ó. Vocês viram? Lá na frente deu tranqueira ó, já estava bom demais para ser verdade né. Então é uns negocinho aí, eu estava deitado aqui, eu estava com o travesseiro ali né. E daí eu ia conversando ali com os assaltantes, eu falando para eles né, que eu tinha família e tal. E que eu tinha me separado fazia uns 4 meses e daí eu já tinha arranjado uma namorada linda e não queria sofrer né cara. Eu disse para eles ó, gurizada, só não me mata gurizada, deixa eu bem aí cara. Porque o caminhão tem seguro aí, o patrão tem mais 40, então é de boa, só não me machuca né. E daí o cara falava, não véi, nós só queremos caminhão, nós só queremos caminhão. Eu dizia, não beleza véi, então eu posso ficar da boa. Ele falava, pode motorista, pode. Então ó, BBW M3, aquela ali ó, azul. Então é uns negócios assim que, eu estava tranquilo mas ao mesmo tempo eu estava né, apavorado né. E eu não vi se os caras estavam armados pessoal, mas olha, a lógica é estar armado né os caras, mas eu não vi. Se eu falar que vi arma eu vou estar mentindo. Só que aí quando a gente foi lá para o meio do mato lá, Aí o Mercedão não vai engolir o caroço, o Mercedão está te filmando viu. Até parece né. O Mercedão engolir caroço, essa eu queria ver mesmo né. Só se o motorista for ruim, esses meninos aí não são ruins de braço não, os caras são bons aí. São bons de braço aí, tem as mães aí. Aí quando a gente estava no meio do mato lá, eu estava com medo que, quem já foi assaltado sabe né. Do cara falar ali ó, dá um jeito no motor aí que deu ruim aqui. Aí gurizada, se eu vi, se ele puxar alguma coisa para mim cara. Aí, vocês iam entender o real sentido da palavra violência. Eu podia até levar um tiro, só que eu ia dar tanta porrada cara, dar tanta porrada que ia parar só quando tivesse morto. Aí, aí o coro ia comer bicho, aí nós ia soltar tudo, os cavalos aí que tem embaixo do capô e dizer ó gurizada, agora vocês batem o casco, senão nós não vamos mais viver. Então, vamos soltar a raiva que tem dentro aí e deixar o Eduardo malvado trabalhar agora um pouco. E aí o coro ia comer né pessoal, aí o coro ia comer. Estava só eu e o menino lá e eu era maior que ele, eu sou forte que nem uma esteira também né. Parece um cavalo né. É baixinho, mas é que nem o mercedão aqui ó. É a gabine baixa aí, mas isso aí arrasta um peso rapaz do céu. Mercedes GLA 250, coisa linda. E os caras falaram, não, nós tem família também. Aí eu disse para eles, a mulher de vocês também pede essa aí ou não? E daí ele falou, pede cara, eu falei, mas é uma filha da mãe né. É, fica para ser que arranjou uma namorada linda aí. É isso aí, não imagina, boneca querida aí também. Um dia eu vou apresentar no canal para vocês aí. E daí, pede essa aí também gurizada, pede né. Ainda zoei com os assaltantes lá. Os caras, só que o cara vê né, os caras eram profissionais. Conversavam de boa ali, sem ameaça, sem bater, sem xingar. Os caras não falavam palavrão gurizada, vocês tem ideia. Super educados cara. Só que aquela coisa né velho, aqui o medo ali era o mesmo né. Por mais que os caras estavam sendo de boa ali. Eu não vou dizer que eu não estava com medo, porque eu estava com medo né. Então eu amarrado né, com os fios do rastreador ali. E daí é meio embaçado né. Esses caras estão armados ali, dá um tiro no cara ali, tu nem tem tempo de dizer né. Adeus né. Então é uns negocinho aí que pesa na consciência né. Ai ai. É isso aí, deixa eu ver aqui com os meninos aí. Pessoal nós vamos ali fazer a entrada das coisas ali na Volvo. Pegar os documentos aqui. Aí depois a gente continua aí.